Estou aqui no cortejo de sepultamento do nosso amigo Fortunato. Mostrando que o cara era querido, não só do corpo da polícia militar, mas também das pessoas da cidade dele. Cara bom, honrado, honesto, digno, trabalhador, companheiro para qualquer hora. Só quem conhecia o Fortunato, ele sabe o quanto o cara era guerreiro, o cara era amigo de todos. De uma só vez que você cumprimentava o Nathanael, ele deixava de te dar um sorriso. Tive a honra de ser auxiliar de curso dele na época do CTSP. Guerreiro, trabalhador, um cara padrão mesmo. Sangue, como a gente dizia, viatura correndo nas veias. Olha só o tanto de policiais. ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL